Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A economia de um bilhão de reais feita pelo governo em quatro meses será destinada a unidades de pronto atendimento e hospitais filantrópicos. Vamos saber os detalhes ao vivo com João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Renato, exatamente. Essa economia com medidas de gestão e de eficiência no Ministério da Saúde foi, como você falou, de mais de um bilhão de reais. E esse dinheiro está sendo reaplicado em outras áreas da saúde para melhorar a qualidade da saúde pública e o atendimento prestado à população. Além de um reforço a cerca de 100 UPAs, são 99 unidades de pronto atendimento e também há mais de 200 santas casas e hospitais filantrópicos. Esses recursos também estão garantindo a compra de mais medicamentos e também vão permitir investimentos na produção nacional de uma vacina contra a meningite. O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, falou sobre como foi feita essa economia. Vamos ver. Nós conseguimos, com uma gestão eficiente, reduzir cargos, diminuir a estrutura na máquina. 335 cargos de livre nomeação foram extintos do Ministério. Ajustamos outras funções gratificadas e economizamos com isso 12 milhões e meio por ano. Com revisão de contratos, aluguéis, contratos de serviço, sem diminuir o serviço, reduzimos mais 52 milhões. Com a redução dos contratos de informática, reduzimos mais 80 milhões de reais por ano em despesas. E na renegociação de medicamentos, conseguimos mais 900 milhões de reais em economia numa compra, neste período, de 3 bilhões e 300. Bom, Renato, e nesta quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe e se reúne com líderes de partidos da base aliada e também do chamado bloco centrão aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro está marcado para o início da tarde, uma hora da tarde, como eu falei, aqui no Palácio do Planalto. Antes, ministros do governo, por exemplo, está prevista a participação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em uma reunião com o presidente do SEBRAE, a FIFI Domingos, e representantes de trabalhadores e de empresários do setor de serviços para discutir a questão da regulamentação da terceirização. Renata. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Bom dia para você, bom trabalho. Retomar o crescimento do país e fechar novos negócios. Para isso, foi lançado o projeto Crescer, que dá mais segurança jurídica e estabilidade aos investidores nacionais e estrangeiros. O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vai conceder financiamentos às empresas que quiserem participar do projeto Crescer, o programa de parceria de investimentos do governo, anunciado nesta terça-feira. O objetivo é incentivar a concorrência, dar mais transparência ao processo e segurança aos investidores. Para isso, foram divulgadas dez diretrizes, entre elas, melhorar a prestação de serviço, contratos com indicadores claros, como as metas que devem ser alcançadas, ampliando a segurança jurídica. Os editais terão que passar pelo aval do Tribunal de Contas da União. ser publicados em português e inglês para facilitar a participação de investidores estrangeiros. E os projetos também devem ter viabilidade ambiental comprovada. Parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem num ambiente mais favorável para o investimento privado. Nós temos agora um processo organizado com regras que eu acho que estão bastante mais aperfeiçoadas em relação ao que existia. Claro que sempre se pode aperfeiçoar e cada dia nós estamos olhando e tentando ver como fazer melhor. Mas fizemos uma análise muito cuidadosa dos problemas que aconteceram, uma forma de mitigar e de resolver esses problemas. E eu estou bastante satisfeita com o resultado. O plano prevê a concessão ou venda de 34 projetos nas áreas de energia, água, tratamento de esgoto, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração a partir do ano que vem. Junto com a Caixa, o BNDES vai colocar à disposição dos empresários cerca de 30 bilhões de reais para financiar os projetos. Esse modelo, ele é um modelo completamente diferente do que era o modelo anterior das concessões. E nós acreditamos que ele é um modelo muito mais voltado para uma disputa de mercado. O que é muito salutar para esses projetos que nós vamos colocar aí para acontecer. A participação da Caixa junto com os demais bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, será importante na alavancagem dos financiamentos, na garantia dos recursos para que a gente possa ter essa disponibilidade orçamentária atraindo os investidores que se sentirem interessados nos bons projetos que vão estar fazendo as suas concessões dele, como aeroportos, ferrovias. Incentivar o esporte paralímpico no Brasil. Não só para tornar o país uma potência na área, mas também pelo papel do esporte na vida desses heróis que vencem as limitações do corpo diariamente. Os desafios para esse incentivo foi assunto de um encontro na Casa Brasil, no Rio de Janeiro. Ele é até hoje um dos maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. Luiz Cláudio faturou seis medalhas de ouro e três de prata em Paralimpíadas nos anos 80 e 90, nas provas de arremesso de peso, em uma época em que o esporte paralímpico tinha pouca visibilidade. Na verdade, os incentivos eram poucos, mas a nossa necessidade para transformar nos levou a imaginar que poderíamos chegar no Rio de Janeiro hoje e pensar em ficar em quinto lugar no mundo. E o Brasil quer aproveitar todo o legado da Paralimpíada para incentivar esse tipo de esporte em todo o país. A ideia é ajudar as pessoas com deficiência a praticar algum tipo de esporte, mesmo que não seja em nível competitivo. Um seminário na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, discutiu os desafios para o esporte paralímpico, do qual participou o ex-atleta Luiz Cláudio. Embora tenha muito a ser superado, uma coisa é certa. O esporte será visto com outra perspectiva a partir de agora. A gente conseguiu dois legados muito importantes. Um é o centro de treinamento de São Paulo, ou seja, a gente consegue prestar mais serviço para a nossa comunidade de pessoas com deficiência que estão se envolvendo na atividade do alto rendimento. E também a gente conseguiu triplicar os recursos vindos da lei de loterias. Então a gente consegue investir mais em mais modalidades, ou seja, de uma forma mais substancial em cada uma delas, além de fazer frente às despesas do centro de treinamento. A gente está tendo um retorno na população de admiração, de confiança, de autoestima. Então o problema do esporte no Brasil é muitas vezes cultural. E a gente conseguiu, através da Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro, elevar e encorajar as pessoas, dar as pessoas a uma visão da pessoa com deficiência que ela pode, ela pode conquistar. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri